Galera, a PS4 Mania é a loja patrocinadora do canal, eles oferecem aluguéis de jogos PS4 Mídia Digital, eu recomendo, o Whatsapp deles está na tela e na descrição. E aí, como é que vocês estão? Mais um vídeo de atualização semanal, Série A Team Stars na box, na caixa do colecionador, obtenha jogadores poderosos e fortalece o seu time, no caso a gente já esperava uma caixa da Liga Italiana por causa do confronto Napoli vs Milan. Clube Select do Milan, Clube Select do Napoli, Clube Select do River Plate, Clube Select do Flamengo, final da Libertadores, Play of the Week, a gente já rodou na quinta-feira, e a copinha aqui contra a Série A Team. Vamos lá dar uma conferida dentro do MyClub, conferir as copinhas, dar uma olhada nos técnicos. Eu joguei um pouco, galera, do Match Day no domingo, só que eu tinha que sair, aí acabou que eu passei raiva, perdi ponto e não peguei as moedas por causa da quantidade de partidas que eu joguei. Como eu sempre falo, né, quem quiser pontuação e tal, fuja do Match Day. Eu fui perder meu tempo visando as moedas, acabou que não deu tempo, eu tive que sair mais cedo do que eu achei que eu ia sair, passei raiva, perdi ponto e peguei só os olheiros. Vou mostrar pra vocês na caixa de entrada. Mas igual eu falo, né, tudo bem, acontece. Messi, avaliação A, Sérgio Ramos, Lewandowski, todo mundo A, Bernardo Silva, Benzema A, o Kanté e o Busquets B, Therese Stegen B, Modric B. Dos jogadores que a gente tem aqui que estão avaliação ruim, destaque pro Walker, né, Walker, Torreira e o Cebolinha. Eu costumo utilizar eles de vez em quando, só que essa semana tá complicado porque eles estão avaliação D. Vamos continuar? Galera, quem puder já deixar aquele like, se inscrever no canal, conferir aí se o sininho tá ativo e o YouTube não tá mandando notificação pra todo mundo. O canal tá crescendo bastante graças a vocês. Muito obrigado por tudo e vamos seguir com o vídeo aqui. Galera, Colibali, destaque do Napoli, Meire, Lozano, tem alguns destaques do Mila também, Piatek, Romagnoli, Alain, do Napoli, Calerron, Mertes, Arrascaeta, do Flamengo, o Armani, do River Plate, Gabigol, Sussu, Bruno Henrique, Calabria, o Fernandes, Kessier, Diego Alves, Évito Ribeiro, o Paquetá, ali o Soares, Borré, Mussatio, Martínez, de Lourenço, Montiel, René, o Ilharão, de La Cruz, o Casco, e aqui embaixo o Rodrigo Caio com o OV32. A gente vai conferir direitinho um pouco antes de fazer o Pack Open, mas eu creio que eu tô com umas 600 moedas. Aí eu vou ver se eu rodo 3 no Napoli e 3 no Flamengo, ou se caso eu rodo 1 no Milan e depois divido os outros entre Napoli e Flamengo. Vocês podem ver ali, eu tô com 660 moedas, o pessoal tá falando que vai me mandar os vales da PSN pra gente pegar mais moedas e tal. Se caso mandar, eu faço um vídeo mostrando e tal, mas se caso não mandarem, não tem problema, galera. Eu sempre falo, não precisa. Eu vou tentando juntar as moedas free e tal, e se caso chegar uma semana que a gente não tem moedas e vier destaques bons, eu mostro os destaques e tal, e a gente deixa pra rodar depois sem problema nenhum. Não é por causa de destaque que a gente vai ganhar ou perder, não. É mais que tipo assim, é bacana fazer os vídeos de Pack Open e tal, mas se a gente tiver sem moedas, a gente não faz sem problema nenhum. Aqui preparador de posição e preparador de habilidade, campanha de login. Quatro olheiros da Liga Brasileira, que eu peguei no Match Day. Eu joguei, acho que, quatro partidas. Eu perdi duas, empatei uma e consegui ganhar só uma. Tava legado demais, muito leg mesmo. Eu comentei nos grupos, um ou outro cara falava assim, eu joguei poucas, pra mim tava de boa. Mas a maioria falava, é, Ramon, realmente joguei umas 5, 6, muitas partidas pesadas. É a verdade do Match Day, né? Infelizmente, tomara que melhore um dia. Mas eu, tipo assim, eu troco minha pontuação pelas recompensas de lá. Só que como eu tinha que sair no domingo, aí não deu tempo de pegar as moedas. Eu tava com o Flamengo, aí eu tenho poucos jogadores do Flamengo, aí acabou que minhas partidas estavam dando pouca pontuação lá dentro do Match Day. Quanto mais jogadores do Flamengo eu tivesse, maior a pontuação seria. Só que como eu tenho poucos, a gente acabou ficando com a pontuação próxima das moedas, aí não deu tempo. Tipo assim, o Match Day ia até as 9 da noite, a hora que deu umas 10 pra 7, 7 e pouco, eu já tava saindo já. Não teve jeito. Aqui os preparadores de XP. 35 preparadores de XP, totalizando 70 mil XP. Eu tô pensando em fazer um vídeo upando o Soteu do Destaque. Ele tá me ajudando demais. Aí se caso a gente for fazer isso mesmo, a gente já usa esse 70 mil XP. Essa semana, por exemplo. Mas se não, eu mire em outro jogador e a gente traz o vídeo upando alguma fera, né? Vamos conferir aqui os técnicos? Dá uma olhada bem rápida. Eu ainda tô à procura, galera, do... De um treinador com 3 centroavantes. Eu achei uma vez, acabei não comprando, mas ainda tô à procura. Tem gente que me pergunta... Aqui é o seguinte, galera. Provocador passe curto. Os jogadores vão se movimentar pouco? Tipo assim, vão procurar os espaços e tal, Pra receber o passe próximo. Tem gente que tem essa dúvida ainda. Área de ataque centro. Pelo nome, né? Já tá explicando. Posicionamento flexível. Ou seja, o mate tá ali centralizado. Em alguns momentos ele vai tá pela esquerda. Em alguns momentos ele vai tá pela direita. Em alguns momentos ele vai tá infiltrado. Em alguns momentos ele vai tá mais recuado. O posicionamento de cada jogador é flexível. Eles não mantém essa formação do mapinha. Eles dão uma movimentada maior. Estilo ofensivo e pressão na frente. O nome já explica. Área de contenção ampla. Os meias e os volantes vão marcar abertos, vão marcar fechados. Eles não ficam só no centro. Isso vale pros laterais e zagueiros também. Essa marcação ampla é bom em alguns momentos. Em ruins em outros. Como todas as táticas, né? Pressão agressiva. Nome já se fala. Os jogadores vão marcar mais em cima. Vão marcar mais forte. Isso é perigoso também, questão de faltas. Linha defensiva, nove. Quanto mais pontinhos marcados ali, mais alta é a linha defensiva. Densidade, nove também. Quanto maior a densidade, mais os seus jogadores vão jogar compactos. Tem gente que tem dúvidas sobre essas instruções. Eu já fiz vídeo explicando isso, mas já tem tempo, né? Aí como sempre tá chegando inscritos novos no canal, não custa nada falar um pouquinho sobre as instruções. Aqui eu tô dando uma olhada só pra gente ver se tem algum dos técnicos mais caros aqui que tem três centravantes. Aqui o Klopp, né? O Zettler. É o genérico do Klopp. Ele veio com CA e dois SA. Aí quem comprou falou comigo que os dois SA viravam centravantes. Mas no caso eu não cheguei a ver essa formação. Aí vocês podem ver ali, já tem PTA e PTD. Essa aqui não vira três atacantes. Quem comprou a do Klopp com três atacantes tá falando muito bem da formação. Tem um ou outro defeito, né? Um ou outro desvantagem. Mas pra atacar a formação é muito boa. Eu de vez em quando topo com os caras que tem três atacantes no online. É bem complicado fazer a marcação. Vamos conferir as copinhas aqui. A gente já sabe mais ou menos como é que vai ser, mas vamos só conferir pra ver se... A gente sabe que praticamente não vai ter novidade, mas não custa nada, né? Dá uma conferida. Primeira vez que a gente ganhar aqui a copinha, cinco mil GPs. Três partidas. A Konami só reiniciou e jogou os clubes da Série A, a Tink. Copa Desafio Online demorou um pouquinho pra carregar. Acumule quatro pontos em três partidas. Primeira vez a gente ganhou dez mil GPs. Essa recompensa é bacana. Tipo assim, tem gente que não tá juntando GPs nesse PES. Mas precisa dos GPs pra renovar contratos, né? Então essa premiação aqui não deixa de ser útil. É muito bacana. E um preparador de mil XP e bônus de 50% a mais de GPs. Se caso a gente utilizar três jogadores bônus. Que no caso são os destaques do Clube Selection, né? Flamengo, River Plate, Napoli, Milan. Vamos dar uma conferida na box da Série A, Tink. E já fazer o Pack Open e os destaques da semana. Deixem aí nos comentários quem que vocês tiraram. Se vocês rodaram no Milan, se rodaram no Napoli, no Flamengo, no River Plate. Se vocês acharam que valeu a pena. Ou se foi mais alguma semana de azar no MyClub de vocês. Eu geralmente, eu tenho um pouquinho de sorte no Clube Selection. E no Play of the Week, né? Na semana eu tenho azar pra caramba. Vamos torcer pra nossa sorte bater a porta hoje no Clube Selection. Aqui os destaques, né? A caixa do colecionador, na verdade. Da Série A, Tink. Destaque pro Colibali. Houve 88, excelente zagueiro. Se a gente não tirar ele de destaque da semana, pode ser que eu gaste alguns GPs aqui buscando ele. Kielin, Randanovic, Godin, Pianic, Lacazette, Dybala, o Dzeko, Chesney, Immobile, o Ramos Rodrigues, Leno, Insigne, o Magalho. Alguns jogadores de ligas diferentes, né? Por exemplo, o Magalho que é Manchester United. Matuidi. Eu gostaria bastante de tirar o Matuidi também, caso a gente gaste GPs aqui nessa caixa. Bonucci, Davi Luiz, o Sócrates eu já tenho, Alex Sanches eu já tenho, o Ransay, o Ozil, o Ozil, o Mertens. Gameplay do Mertens é muito boa, eu tenho ele, bola preta e normal. Manolas eu gostaria de tirar também, mas mais pra gente melhorar os status do Manolas de destaque, que eu já tenho Manolas versão de destaque. Lukaku, Lukakão da massa, eu tenho ele, bola preta e tenho ele de destaque. Eu tenho duas versões do Lukaku, não transformei o Lukaku normal em preparador, prefiro ter os dois. Douglas Costa, muito liso também nesse pés, De Vrij, zagueirão. Alejandro Gomes, o Papu Gomes, eu tenho ele versão de destaque, acho que tá com o over 91. Alexandro, Romagnoli, eu tenho versão de destaque também. Donnarum, excelente goleiro. E aqui já começa a jogar os bola ouro, né? Aqui o Buffon, o Higuaín eu tinha, acabei transformando o preparador porque eu não tava utilizando. Matsukite, Matico, Matico tem destaque, Perin, vários jogadores de bola ouro, tem muitos jogadores de bola ouro bons também. E daqui a pouco começa a jogar os bola prata, né? Totalizando 180 pratas, 90 ouro e 30 jogadores de bola preta. Caixa com 300 jogadores. Por enquanto, nada de Legends, mas quem conhece a Konami sabe que no final do ano, perto do Natal, ela costuma mandar umas campanhas diferenciadas. Provavelmente a Konami vai mandar 2.020 moedas pra todo mundo, comemorando o ano de 2020. Isso não é oficial, mas já tem vários anos que ela faz isso no final. Então quem tiver acumulando as moedas aí e tal, quiser dar uma gastada por agora pensando nas que vai ganhar no final do ano, eu não recomendo muito gastar moedas sem pensar. Mas provavelmente a Konami vai dar 2.020 moedas no fim do ano, comemorando a passagem do ano, né? De 2019 pra 2020. Aqui o clube selecido do Flamengo, 62.5% jogadores de bola preta. Arrascaeta, 88, vai até o nível 30. Gabigol, 87, vai até o nível 33. Everton Ribeiro vai até o nível 26, tá com o over 86. Bruno Henrique vai até o over, vai até o nível 25. Diego Alves vai até o nível 23. Pela idade do Diego Alves ele evoluiu até bastante, né? Ele já tá com 34 anos. Aqui os jogadores bola ouro. O Willian Aron, René e o Rodrigo Caio. Se eu tirar o Willian Aron eu não vou achar ruim não, mano. A gameplay do Willian Aron é boa. Ele tem liderança, espírito guerreiro, interceptação, marcação individual, boas habilidades com o volante. E ele evoluiu até o nível 29, né? Deve pegar seu over 89, over 90, quem sabe até 91. A gente já conferiu praticamente todos os jogadores. Já fez um vídeo sobre os destaques. Vamos começar o pack opening aqui então. Vamos rodar um no Nápoles e um no Flamengo. E ficar revezando até a gente gastar as moedas. A gente pode fazer 6 giros. Dependendo dos jogadores que a gente tirar, a gente, em vez de rodar os 3 no Nápoles, a gente roda um no Milan. Ou então, em vez de tirar os 3 no Flamengo, a gente tira um aqui no Milan. Mas o foco é tipo assim, 3 no Nápoles e 3 no Flamengo. Já conversamos demais. Vamos aqui pro pack opening. 75% bola preta aqui no empresário do Nápoles. Vamos torcer pra gente tirar o Alain ou então o Colibali. Gostaria muito de tirar o Alain, mano. O cara joga demais. Meio de ligação com resistência muito alta. E desarme também. O cara marca demais. É um jogador muito chato. Destro, bola preta. Número 11. Lozano. Não tô precisando tanto assim de jogadores de ataque. Mas um ponta esquerda com o V89 sempre é bem-vindo, né? 24 anos, 1,77m, lateral móvel. Se não me engano, o Lozano é mexicano. É isso mesmo, mexicano. Vamos bloquear ele aqui. 2 estrelas carregando a bola, 1 estrela de passe rasteiro, 1 estrela de passe alto. 91 de velocidade, 93 de aceleração, 87 de equilíbrio, 90 de drible e condução. Finalização 85. Condição física 5, condição física razoável. E algumas habilidades do jogador, né? Aquela volta pra marcar ajuda bastante também na gameplay. Já bloqueei ele aqui. Não tô dispensando destaques esse ano. Vamos ver se a gente vai utilizar o Lozano, né? Eu vou querer testar sim. Mas tem alguns jogadores que eu testo e depois guardo no elenco e utilizo muito pouco. Tomara que não seja o caso, né? Tomara que valha apenas as nossas moedas que a gente gastou numa empresa do Napoli. Vamos aqui no do Flamengo. Vamos torcer pra tirar o Arrascaeta, o Ilharão também eu não vou achar ruim. Canhoto, bola ouro. Nossa, mano. Vai ser o René. Meu Deus do céu. Foi só eu falar que eu tinha um pouquinho de sorte no Clube Selection. Kekonan manda o René, mano. 27 anos, 1m74, zagueiro ofensivo. Mais um reforço pro nosso time do Brasileirão. Porém, a gente não escolheria o René se pudesse escolher, né? Nada contra o René, mas os outros jogadores estão com o over bem mais alto, habilidades bem melhores. 89 de aceleração, 86 de velocidade, resistência 88, contato físico 72, contato físico tá um pouquinho baixo. Condução física 6. Boas habilidades pro lateral ofensivo, né? Não tem tantas habilidades assim pro lateral defensivo, mas tudo bem. Tô achando que a gente não vai rodar no Milan hoje. Vamos continuar no Napoli aqui. Tentando o Colibali e tentando o Alain. Alain Brasileiro joga bola demais, mano. Demais. Tanto no videogame quanto no real. Quem puder acompanhar os jogos do Napoli aí, o Alain é incansável. Destro, bola ouro, mano. Bola ouro. Meu Jesus amado. Camisa 22 de Lorenzo. 26 anos, 1m82, lateral atacante. Lateral direito de rover 84. Ai, ai. Vamos bloquear aqui mais um destaque pro time. Vai até o nível 30. 85 de aceleração, 84 de velocidade, 91 de resistência. Condução física 6. Nenhuma habilidade de jogador. Konami tá de brincadeira com esses destaques, viu? Vamos lá no Flamengo de novo. Vamos ser persistentes. Buscar a sorte, mas... Tá complicado. Galera, comenta aí quem que vocês tiraram, se vocês tiveram mais sorte que eu. Tem gente que gosta de ver meu pack opening pra se sentir bem, né? Porque, tipo assim, geralmente eu sou mais azarado do que vocês. Destro, bola preta. Quem vai ser esse? Acho que é o Bruno Henrique, hein? Bruno Henrique, camisa 27 do Flamengo. Excelente contratação, mano. Agora sim. Houve 86, 29 anos, 1m34. Ala produtiva. Bruno Henrique tá tendo uma temporada de ouro. A gente tem o Bruno Henrique versão prata. Talvez eu transforme ele em preparador pra gente evoluir esse aqui. Esse vai até o nível 25. Duas estrelas carregando a bola. 98 de velocidade. 92 de aceleração. Finalização 83. Resistência 81. Equilíbrio 81. Dribble 86. Boas habilidades, mano. Só resistência ali. Contato físico eu achei um pouco baixo. Mas dá pra arrumar uma correria. Vamos bloquear ele aqui que eu já tava esquecendo. Chapéu, elástico, finta de letra, malícia. Dá pra fazer uma zoeira no online com esse Bruno Henrique. Eu gosto de firular de vez em quando, independente do resultado. Se eu tiver ganhando ou perdendo, eu gosto de fazer uma gracinha. O Bruno Henrique vai ajudar bastante nessa questão, né? Mesmo o PES 2020 estando um pouquinho meio travado. A questão de gameplay, drible, está um pouquinho mais difícil, né? O jogo não tá tão fluido. Mas dá pra fazer uma gracinha de vez em quando. Só pra gente se divertir, né? Deixar o jogo mais leve. Mais um empresário aqui do Napoli finalizando. Destro, bola preta. Essa chuteira eu já conheço, mano. Essa chuteira eu já conheço. Colibali do WhatsApp. Camisa 26 do Napoli. Agora sim, mano. Completando a nossa zaga. Over 90, 28 anos. 1,95m. O destruidor. Um dos melhores zagueiros do PES, se não o melhor. O Konami mandou vários jogadores bola ouro, mas pelo menos finalizou o empresário do Napoli com esse zagueirão. Ele chega a ter o nível 22, 28 anos. 96 de contato físico, 89 de velocidade, 79 de aceleração. Dá pra evoluir ele um pouco ainda. Cabecei 89, resistência 80. 95 de desarme, 93 de talento defensivo, 91 de agressividade. Condição física 6. Interceptação, marcação individual, liderança, espírito, guerreiro, cabeçada. Excelentes habilidades pra um zagueiro. Ótima contratação, mano. Eu tenho bons zagueiros, minha zaga não tá ruim. Mas Colibali eu creio que melhora a zaga de qualquer time nesse MyClub. Até que enfim, mano. Bruno Henrique, Colibali, não dá pra reclamar em nenhum dos dois. Vamos finalizar no do Flamengo mesmo, porque o do Milan... Vamos só conferir o do Milan aqui. Eu gostaria de tirar o Paquetá, mas eu não tenho tanta sorte assim. O Piatek eu tenho no over 89, bola ouro. Excelente atacante. Romagnoli eu já tenho destaque. O Donnarumma é bacana. Gostaria de tirar ele, mas a gente já tem muitos goleiros. O Susso eu não gostaria de tirar. Calabria também não. O Paquetá eu gostaria de tirar, mas eu já tenho bola ouro no over 90 ou 91. Mussatio. O QC eu gostaria de tirar também, tem boa gameplay. Marca demais. Mas eu vou rodar lá no do Flamengo mesmo, mas que a gente reforça nossos elencos do Brasileirão também, né? E quem sabe a gente tirou a Rascaeta, que dá pra utilizar no time principal sem problema nenhum. Gabigol também é o caso. Último giro, último... Últimas 100 moedas aqui que a gente vai gastar hoje. Galera, quem puder deixar aqui like, se inscrever no canal se ainda não fez. Me ajudar a compartilhar esse vídeo. Ajuda demais. Último pack aqui no empresário do Flamengo. Canhoto, bola ouro. Não acredito, mano. Não acredito. Era melhor ter rodado lá no Milan. A Konami me mandou dois René de Stakman. Pelo amor de Deus. Eu só não vou xingar mais porque ela mandou o Bruno Henrique e o Colibali. Vou fazer o seguinte. Eu ia finalizar o vídeo agora, mas vamos transformar o René em preparador. E vamos lá na sala de treinos pra gente ver qual a habilidade que ele vai pegar, né? Colocar o René pra treinar ele mesmo. Pra ver se dá uma melhoradinha, porque eu não curti muito essas habilidades dele. É claro que dá pra utilizar ele em times mais fracos, né? Mas não curti muito as habilidades do René de Stakman. Ele é lateral esquerdo. A gente tá ordenando aqui por posição. Aqui. René nível 1 barra 30, faltando 272 pra pular de nível. Segundo sistema, vai dar 3.888 XP. Vamos torcer pra pelo menos multiplicar, né? 22.000 XP. René já pulou pro over 88. Vamos ver em qual nível que ele vai parar. Foi um pack opening razoável, galera. Contando, tipo assim, vamos olhar o lado positivo, né? Bruno Henrique e Colibali vão ajudar demais. Ficou faltando, tipo, um Arrascaeta, um Willian Arão, que é bola ouro, eu gostaria de tirar. E o Alain também, do Napoli, que tá demais. Gostaria muito de ter tirado o Alain. René parou no nível 21, over 88. 91 de aceleração, 90 de velocidade, 91 de resistência. As habilidades não ficaram ruins, não, galera. Dá pra utilizar o René de lateral esquerdo, colocar, tipo, defensivo nele e tal, pra ele ficar só marcando ali pela esquerda. Com essa aceleração e velocidade, dá pra marcar muitos jogadores. Pena que o contato físico não é tão alto assim. Galera, no mais é isso aí. Quem puder já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativar as notificações, compartilhar nos grupos aí, pra ajudar o canal a continuar crescendo. A gente tá com 17,3 mil inscritos. Quando o PES 2020 começou, eu acho que a gente tinha uns 14,800, 14,900. Tá crescendo bastante. Graças a vocês, né? Muito obrigado por tudo. Falou e até mais. A gente tá com 17,3 mil inscritos.